O Sporting chega à última jornada em igualdade pontual com o Famalicão, mas tem menos um jogo que a equipa de Vieira já cumpriu os dois encontros no Grupo B da Taça da Liga. Os Leões jogam mais logo com o último classificado do grupo, o Penafiel, um adversário que está praticamente arredado da fase seguinte. Para o Sporting, um ponto garante o acesso às meias finais da competição. Obviamente nós podemos contar com dois resultados, mas somos o Sporting, temos que vencer, não sabemos jogar de outra forma. Durante esta semana vamos decidir se mantemos o nosso lugar na Liga para o Campeonato, se vamos à Final Four e se continuamos na Taça de Portugal. Tendo isso, está nas nossas mãos e o que nós temos que fazer é estar muito concentrado no jogo e jogarmos da nossa maneira e se assim for nós vamos vencer o jogo. Ruben Amorim vai fazer alterações na equipa e são várias as ausências confirmadas. Além de Paulinho, também Ricardo Sgaio testou positivo à Covid-19 e está em isolamento. Lesionados continuam Fedal, João Palhinha, Ruben Vinagre e Jovane. Apesar das diferenças entre os dois emblemas, o treinador do Sporting preparou o jogo com todos os cuidados para evitar surpresas. É uma equipa que gosta de ter a bola, está habituada a ter a bola na sua divisão. Contra nós eles vão querer manter essa identidade porque também conheço o treinador pelas equipas que orientou, conheço também pessoalmente e sei que eles vão manter a sua ideia de jogo. Agora o que nós temos que fazer é meter muita intensidade no jogo porque a nossa divisão tem mais intensidade. O Penafiel Sporting arranca às 8h15 da noite com a arbitragem de Cláudio Pereira. O Penafiel Sporting arranca às 8h15 da noite com a arbitragem de Cláudio Pereira.